Oi gente, boa noite! Estamos aqui para mais uma aula ao vivo e gratuita, né? Hoje nós vamos aprender o extra necessaire box, que ela fica muito charmosa e eu vou dar todas as dicas, tá? Para vocês fazerem esse acabamento perfeito, certo? E o nosso matela C, né? Que vocês ficaram doidas para saber como é que faz aquela régua, aquele molde, aquele gabarito, né? Então eu vou ensinar bem rápido aqui para vocês hoje, tá? Olha só como ela é linda! O acabamento dela, ó, o forro dela, né? Fica todo presinho, ó, todo preso, tá? Acabamento aqui, eu vou ensinar o debrum de uma forma bem fácil de aplicar. O zíper, ó, dentro também fica o acabamento perfeito, tá? De um lado e do outro. Boa noite, Glória! Boa noite para quem está chegando. Então hoje nós vamos fazer esta lindezinha aqui, tá? Ó, é um tamanho quase que padrão, gente. Acho que todo mundo usa. É isso que eu estou com as bochechas rosadas hoje, hein? Vamos começar para a gente não demorar. É uma live rápida, tá? Deixa eu ver aqui. O que era que eu ia fazer? É porque eu estou fazendo live e estou trabalhando, né? Desde cedo. Oi, Mércia! Boa noite, Kate! Boa noite! Esqueci a água, Mércia. Foi a correria. Hoje foi... Corridíssimo! Mas é assim mesmo. Daqui a pouco eu bebo água. A live vai ser bem rapidinha, vocês vão ver. Ó, eu vou começar ensinando a régua, né? A régua, tá? Que não é uma régua, né? É um molde. Só que vocês sabem, desde quando eu comecei, que eu ensino vocês a fazerem os próprios gabaritos, né? Eu já mostrei para vocês que eu tenho gabaritos de acetato também, feito, é... as caixinhas de leite, né? Tenho vários tamanhos que eu faço, já deixo prontinho. Por exemplo, quando você está fazendo uma peça que precise... São várias, né? E produção, você precisa de... de caixinha de leite, né? Fazer rápido, você já tem aquele gabarito ali certinho, tá? Não precisa ficar medindo, tá? Então já corta várias medidas. Então a mesma coisa, ó, eu faço com alguma régua que eu quero, algum molde que eu vou usar muito, tá? Eu sempre tenho as folhas aqui... Desculpa, gente, são aquelas folhas de encadernação, tá? De acetato, né? Para fazer capa de encadernação. Ó, eu sempre tenho aqui no meu ateliê. Ela custa centavos, gente, tá? Então é ótimo para fazer essas coisas. E aí eu vou mostrar para vocês... E outra coisa que eu uso muito também, ó, embalagens, tá? Muitas embalagens, ó. Sempre tem também aqui alguma coisa feita de alguma embalagem, gente. Porque, ó, tá vendo? Se for para fazer muito, façam isso, porque aí adianta muito o serviço de vocês, tá? Se for produção. É uma dica aí que eu dou para vocês. Vamos começar a fazer o molde do matelacê, certo? Eu vou baixar aqui para vocês verem qual é o matelacê que eu estou falando. Tô só tirando a bagaceira, porque tá bagaceira. Ó, meu ateliê, gente. Ó, vocês estão vendo, né? Tem linha para todo lado, tem coisa no chão, tem um monte de lixo aqui no chão. Desde cedo que a bordadeira tá trabalhando. Desde manhã, tadinha. Já tô com pena dela. Mas daqui a pouco eu dou um descansinho para ela, amanhã a gente continua. Vamos lá. Ó, vou baixar. Eita, que esse meu tripé também tá uma beleza, hein? Travar aqui a máquina para ela não ficar andando. Se eu conseguir, né? Peraí. Pronto. Acho que eu consegui ali. Ó, o matelacê é esse aqui, ó. Que ficam as ondinhas. Deixa eu virar assim para ficar melhor. Como é que tá a imagem aí para vocês, gente? Me digam aí. Se tá tudo bem, tudo bem. Fico achando que o... Mas eu acho que a minha luz tá normal. Oi, meu amor do do coelho. Beijo, viu? Te amo. Obrigada. Te amo. Ó. Tá bom aí, gente? A iluminação, tudo? Eu não tô vendo direito. Tá, né? Acho que tá. Estão dando coraçõezinhos. É porque tá. Ó. Então, nós vamos fazer, ó. Esse matelacê aqui. Eu acho que desse lado dá para ver melhor. Ó. Ficam as ondinhas. Certo? Só que vocês sabem que eu faço ele de todo jeito, né? Eu já fiz ele a mão livre, né? E essa semana eu postei aí a foto, né? De uma peça assim. Na verdade, foi dessa daqui, ó. Com ele já, né? Todo riscado. E aí, eu mostrei o molde. Ó. Vou virar a minha peça de novo. Que é para vocês conseguirem ver melhor. Ó o molde dele, como é. Certo? Vou ensinar vocês a fazerem. E vocês vão ver como é fácil e rápido. Porque aí, vocês também não precisam ficar dependendo de molde, né? Eu vi algumas pessoas me pedindo molde. Mas aí, eu decidi ensinar na live para vocês verem como é fácil. E aí, vocês podem montar o próprio padrão de vocês. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu gosto dele mais juntinho, né? E aí, vocês estão vendo, ó. Que elas são bem separadinhas quando é para separar. E mais juntinho aqui quando é para juntar. Tá? Tudo isso é no molde que vocês vão fazer. Certo? Então, eu pego aqui, ó. Uma folha de papel ofício A4. Tá? Vou fazer um risco aqui, ó. Faço mais ou menos o desenho que eu quero na minha peça. Tá? Mais ou menos. Por quê? Porque a minha peça aqui, ela tem mais de 40 centímetros, né? Eu acho que ela ficou com mais de 40. É. Tá com mais de 40. Tá com 44. E aqui, a folha só tem 30. Certo? Então, aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer a ondinha aqui do jeito que vocês quiserem na peça. Ó. Fiz. Certo? Aqui, ó. Essa pontinha com esse aboloado aqui, ele tem que ficar mais ou menos, ó. Como uma reta. Depois que você faz esse desenho, você pode vir até com uma régua, colocar, ver se tá numa reta. Tá? Se não, vocês vão fazer o seguinte, ó. Se vocês não quiserem vir com a reta. Tá? Aí, agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos dobrar isso aqui. Vamos cortar primeiro, ó. Vamos cortar primeiro aqui, ó. Essa onda aqui. Aí, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que é que eu quero mostrar. Ó. Cortei. Certo? Cortei aqui a minha ondinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar isso aqui, ó. E aí, vocês vão dobrar mais ou menos da largura que vocês quiserem. Tá? Ó. Dobra assim no comprido. Dobra no comprido. Sempre acertando, ó. Aqui, tá? Pra ficar retinho. E aí, vamos cortar novamente. Corta novamente, ó. Agora, vai ficar... Vão ficar os dois lados iguais. Por que que a gente faz isso, gente? Pra ter uma simetria na hora que a gente for montar aqui, né? Pra não ficar um lado maior do que o outro, certo? Fiz isso, ó. A minha régua já está praticamente pronta. Tão vendo? A minha aqui, eu fiz ela mais fininha, ó. Essa parte boloada tá mais fininha. Mas é que nem eu falei. Se vocês cortaram assim, viram que tá demais? Dobra, corta novamente. Aí, agora, a gente tem que acertar essa parte com essa parte, tá? O que é que a gente faz, ó? Vamos dobrar aqui. Até chegar aqui, ó. Numa medida que dê a mesma coisa de um lado e do outro, certo? Aqui, a minha deu, ó. Só que na ponta tá sobrando, ó. De um lado e do outro. Aí, a gente vem e corta pra deixar tudo igualzinho. Ó. Corta pra deixar tudo igual. Pronto. Essa parte aqui é bem importante fazer, tá? Vou mostrar por quê agora, ó. Vou começar a usar a minha régua, né? Aqui eu já fiz o meu, certo? Mas vou fazer pra vocês entenderem como é. Ó. Faço aqui. Coloco aqui. Né? Deixa eu ver o que é que eu vou... Eu vou fazer no papel, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Faz de conta que aqui é o tecido, tá? Ó. Coloco aqui. Aí, eu alinho essa parte aqui no meu tecido. Né? E vou riscar, certo? Risco de um lado. Faz de conta, tá, gente? E risco do outro. Tá? Só que, como eu falei, aqui não tem a medida exata, né? Do tecido. Porque só tem 30 centímetros. Então, eu vou puxar daqui, ó. Vou puxando até chegar aqui. Deixa eu fazer aqui do mesmo tamanho, né? Pra vocês entenderem. Que eu não fiz aqui essa ponta aqui do mesmo tamanho. Ó. Aí, eu venho, puxo aqui meu molde pra baixo. Até ele chegar aqui, ó. Num lugar onde ele vai encaixar direitinho. Ó. Encaixou de um lado. E encaixou do outro. Aqui na parte do desenho. E aí, eu tenho o restante aqui pra riscar também. Tá? Acho que deu pra entender, não deu? É super fácil, gente, de usar. Ó. Vou mostrar aqui nesse daqui. Deixa eu mostrar aqui onde ele ficou, né? Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Fiz, né? Desse lado. Ó. Então, eu risquei de um lado. Risquei do outro. Certo? Só que aqui, ó. Não deu meu tecido todo. O que é que eu fiz? Puxei. Até chegar aqui, ó. Numa parte onde se encaixava o meu desenho. Encaixou meu desenho. Posiciono aqui bem certinho. E continuo o meu risco. Tá? É super fácil de fazer, gente. E aí, ó. Depois é só costurar. E ele vai ficar assim. Tá? Essa distância aqui, ó. Você decide na hora de riscar também. Tá bom? Se você quiser um pouco mais distante. É só você afastar mais aqui o seu molde. Viram como é fácil? É fácil de fazer e é fácil de usar. Tá? Aí, aqui, ó. Risquei todo com aquele... O lápis branco, né? Porque eu tô usando um tecido escuro. Então, eu risquei com o lápis branco. Que depois eu apago com o ferro. Mas você pode riscar com a caneta também. Que apaga com o ferro. Com o giz. Tá? O que você tiver aí. Não é fácil? Facílimo? Facilicíssimo? E aí, ó. Acaba que a gente fica com dois. Né? Porque aqui, ó. Eu já tenho um outro molde, ó. Tá? Pra alguma outra coisa. Que é desse daqui, ó. Certo? Eu faço isso, gente. No papel ofício, tá? No papel fino. Pra poder fazer, ó. Todas essas dobras, né? Fazer tudo pra ficar bem simétrico. E depois é que eu passo pro acetato, tá? Porque como o acetato é mais rígido. Então, não tem como. Aí, você faz no papel ofício. Pra passar pro acetato. É só você usar lápis normal. Tá bom? Que aquela ponta do lápis normal risca. No acetato. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Tá? E vamos começar, né? Ó. Aqui eu tô usando dois tecidos. Que eu já estruturei os dois na manta. Vocês viram já, né? Então, eu tô usando o tecido principal e o tecido de forro. Que eu já colei os dois na manta R2. E fiz o matelacê. Que é esse matelacê simples, tá? E aí, a montagem dessa peça. Vocês vão ver como é muito rápido e fácil. Certo? E aí, eu vou montar de uma maneira. Que fica um acabamento bem feito. Por dentro e por fora. Tá bom? Então, ó. Vamos lá. Vamos começar pelo lado avesso. Ah, deixa eu medir aqui a minha. Porque eu quero que ela fique aqui com 30 por 40, tá? A minha ficou. Aqui tem 30. Mas aqui não tem 40. Ela ficou com 44. Vou passar uma costura. Deixa eu ver aqui. Eu vou cortar aqui. Depois eu passo uma costurinha só pra não desmanchar o meu matelacê, né? Ficou com 44 e eu quero 40. Tá? Eu corto ela maior porque a gente vai fazer o matelacê, né? Então, se você deixar maior, facilita. Tá bom? Vou só passar essa costura aqui de segurança. Eu vou trocar meu pé calcador. Porque eu tinha botado esse só pra colocar a minha etiqueta. Deixa eu tirar ele aqui. Pra colocar o outro. Então, tem 30 por 40. Os dois lados já estruturados na manta, tá? E quem puder compartilhar essa live, já compartilha. Que aí, né? Quem não viu vai ver depois, tá? A confecção do molde do matelacê, né? Tinha muita gente me pedindo. É uma peça simples. Uma peça bem... Cadê o meu pé calcador? Como eu tô achando o que eu gosto. Não achei, gente. Onde foi que eu botei ele? Não é mais não. Vou pegar algum aqui. Vou pegar esse daqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse. Não achei o meu que eu gosto de usar. Eu tirei e botei não sei aonde, tá? A maior bagunça por aqui. Eu não sei onde foi que eu botei. Então, vou botar esse daqui. Então, ó. Será que eu tava falando, hein? Então, é isso, tá? É isso aí. É uma peça simples, rápida, mas com o acabamento perfeito que eu vou ensinar pra vocês. E ela é super vendável, gente. Super, super, super. Tá? Dá pra fazer no sintético. Dá pra fazer no plástico. Dá pra fazer no tecido. O material que você quiser. E ela fica bem charmosinha, né? Por conta desse detalhe do zíper. Vocês acreditam que eu nunca comprei aquela arte de troca rápida? Nunca comprei. Eu nunca me lembro. Nunca, nunca, nunca. Pronto, ó. Então, vamos lá. Peguei meu zíper. Vou começar a trabalhar pelo avesso, tá? E eu vou colocar o meu zíper assim, ó. Certo? Ele vai ficar desse jeito, ó. Os dentinhos pra cima, tá? E o tecido aqui, a da necessaire, pelo avesso. Como se fosse por dentro da necessaire. Então, nós vamos passar essa primeira costura aqui. Na verdade, nós vamos fazer isso, ó. De um lado e do outro. Certo? Destaca aqui o zíper pra ficar mais fácil de trabalhar. E vamos fazer do lado e do outro, tá? Vamos lá. Boa noite pra quem tá chegando. Eu não vi quem chegou depois, né? Porque nós já estávamos aqui na confecção do molde. Tá? Mas o molde que eu falo é o molde só do Matela C, né? Então, você pode ficar aí pra ver a aula completa da necessaire. E depois você pega o molde do Matela C. Tá bom? Sejam todas bem-vindas. Quem puder compartilhar, compartilha, tá? Compartilha nos grupos, que aí o pessoal vê. Tá bom? E vamos que vamos. Ó. Já tô aqui na segunda costura. Aí, agora, ó. Vou pegar duas faixinhas de cinco, quatro. Eu acho que essa daqui tem quatro. Tem quatro e meio, gente, ó. Quatro e meio de largura, certo? Eu já dobrei no meio, ó. E já passei o ferro nas duas. Certo? Ó. Vocês vão ver que acabamento perfeito e fácil, tá? Então, eu vou colocar aqui também, ó. Por cima do zíper e vou passar a costura dos dois lados, tá? Vamos lá. Eu não disse a medida do tamanho, porque... Gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Não tá certo. Que susto. Porque, às vezes, eu me enrolo com a colocação desse zíper. Às vezes, eu coloco ele de coisa pra baixo. Quando eu viro, ele fica de dente pra baixo. Ó. É... Não esqueci o que eu tava falando. Mas é isso aí. Ó. Vamos lá. Começando fazendo aqui o... O acabamento do zíper. Esse acabamento dá pra você usar aí em diversas peças também, tá? Dá pra fazer nessa sede. Dá pra fazer em bolsa. Eu uso muito ele no plástico cristal, tá? Quando eu vou colocar zíper com viés no plástico cristal, eu uso muito esse modo de fazer aqui. Porque aí fica um acabamento perfeito também no plástico. Tá bom? Ó. Coloquei dos dois lados. Certo? Aí, agora, quer que nós vamos... Gente, eu não acredito nisso, não. Pera aí. Não. Tá certo, gente. Eu fico cismada toda vida com zíper. Ah, achei meu pé calcador. Que bom. Eu não gosto de costurar com esse, não. Achei sem querer aqui, ó. Ó, maravilha. Que eu já tava achando ruim com esse negócio aqui fino. Eu não gosto. Eu gosto de coisa de sustância, né? Que dê, assim, um apoio bom no tecido. Pronto. Eu uso esses daí só pra coisas específicas mesmo. Pronto. Agora eu vou passar a minha costura direita aqui, tá? Porque aí ela vai pegar bem onde eu quero. Eu não gosto muito de usar calcador de zíper, gente. Mas é gosto mesmo, tá? Porque eu gosto desse coisa aqui que fica. Da margem desse... Dessa margem do zíper, tá bom? Tá muito escuro aí, tá? Pra vocês. Eu não sei, não. Eu não tô vendo assim muito... Não sei o que que tá acontecendo, não. Ó, vem aqui, aí eu passo aqui prendendo tudo, tá? Pronto. Aí vamos lá. Agora nós vamos passar pra frente. Isso aqui, ó. Passa isso aqui tudo pra frente. Se tiver excesso, assim, ó, de tecido, manta... Aí você pode vir aqui e cortar pra não atrapalhar. Tá bom? Porque pra isso aqui ficar com o acabamento perfeito, ele tem que vir assim bem certinho. Ó, vou puxar ele assim pra frente, ó. Aí o meu zíper vem, olha só. E aí nós vamos passar agora uma costurinha nessa margem aqui, tá? Se você quiser, deixa eu mostrar na outra pra vocês entenderem, ó. Eu passei só nessa margem, tá? Tem gente que gosta de passar aqui e na margem. Não tem problema, tá? Eu gosto desse acabamento assim. Eu vou passar nos dois, tá? Eu vou passar no... Aqui, como se fosse rebatendo o meu zíper. E depois eu vou passar na margem, tá? E aí vocês vão ver depois o lado de dentro. Como fica perfeito. Quando a gente passa essa costura aqui, ela até facilita. Na hora de passar a outra, tá? Porque só com a outra a gente tem que vir puxando e deixando bem bonitinho pra poder dar certo. Pronto, ó. Passei a primeira, bem rente aqui com o zíper. Agora eu vou passar a segunda. E aí se quiser passar uma terceira no meio, se quiser usar pontos decorativos, tá? Fica a gosto aí de vocês, tá bom? Então, eu deixei o meu ponto aqui no três e meio. E eu não queria, porque era o ponto que eu tava usando ali pra fazer uns negócios que eu tô fazendo. Quando é coisa assim, eu prefiro deixar o ponto maior. Ó. Então fica assim. Aí olha a parte de trás, que perfeito, ó. Tá? Sem zíper mostrando, né? Sem viés, sem nada, ó. Fica perfeito também o acabamento, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Trago tudo pra frente. E vou passar essa primeira costurinha em cima aqui, rebatendo o zíper. Mas, como eu falei, essa costura aqui, ela é opcional. Você pode só passar a da pontinha. Tá? É gosto. Aqui é gosto. Não tem regra pra isso aqui. Pronto. Fiz a primeira. Vou fazer a segunda, ó. Prontinho. Ó. Então, os dois lados, ó, já estão com o acabamento bem feitinho, né? Agora, vamos passar os cursores. Os cursores. A linha aqui, ó. Tá? De um lado e do outro. E vamos lá. Eu gosto sempre de usar dois cursores, né? Vocês já sabem disso. Porque se quebra um, tem o outro, né? Não precisa se preocupar pra o lado que vai fechar, tá? Então, dependendo da peça, eu sempre coloco dois cursores. Ó. Então, vem. Não quer passar, mas vai passar. Vai passar, gente. Só ajeitar aqui. Enganchou ali em alguma coisa do outro lado. Pronto. Aí, vem aqui. Alinha bem, tá? Na hora de colocar o sol. Porque aí, não fica peça torta na montagem. Vamos, minha filha. O que que tá acontecendo? Hein? Esse zíper aqui, ele parece metal, mas não é metal, tá, gente? Ele é plástico mesmo. É um zíper normal, só que ele é prata aqui, né? Mas não é metal. Não sei por que que enganchou aqui. Deixa eu tirar aqui, cortar isso aqui, né? Cortar esse início dele. Cortar isso aqui. Pronto. Aí, a gente vem e queima. Às vezes, é só queimadinha que ele tá querendo. Tô com o ventilador aqui, né? Pronto. Ó. Vamos ver agora. Voltar o outro, que é pra ver se o outro entra aqui. Um lado tá indo, o outro não. Vou botar primeiro nele, peraí. Nesse outro que não tá indo. Pronto. Aí, agora eu tenho que cortar esse. Pronto. Pronto. Agora. Entrou um, vou botar o outro. Eu não tô vendo comentário nenhum, gente. Eu não sei por que. Tá bem apagado aí. Ó, venho aqui, alinho direitinho pra poder colocar o outro, tá? Por que que tá dando essa... Não, ficou muito diferente isso aqui. Não entendi, mas ficou. Deixa eu ajeitar, tá? Não deixa. Ficar diferente, tira o zíper, coloca de novo. Porque senão sua peça fica torta. Tá? E às vezes a gente acha que foi no corte. E na verdade foi na colocação do zíper. Aconteceu muito isso. Eu não sei por que. Porque o outro lado, ele quer entrar primeiro. Não sei por que não. Porque ele quer entrar primeiro. Então, vamos lá. Bota ele primeiro, né? Aí acaba ficando torto. Deixa eu puxar ele mais um pouco aqui. E aqui eu vou botar. Vamos ver se vai agora. Vamos ver se vai agora. Não. Ô, gente! Ai, ai. Tá do outro lado. Eu vou me desestressar, tá? Aí depois eu volto pro outro lado. Pronto. Boto aqui essa ponta. E boto a outra ponta. Vou já pegar outro cuçul. Que aí eu quero ver. Ai, ai. Gente, não sei não, viu? Olha, sei não. Vou pegar outros cuçules. Já, já coisei com esses. Já me chateei. Já não. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar o preto. Igual eu botei na outra. Né? O pretinho. O pretinho, ó. Pronto. Aí ficam as duas iguais. Vamos ver. De novo, ó. A linha. Um lado e o outro. E vamos lá pra guerra do cuçul. Botei um lado. Pronto. Aí aqui, ó. Eu gosto de puxar até pertinho lá. Pra poder passar o outro, tá? Porque aí... Ele já dá aqui certinho. Coloco um lado. Gente, o que é que tá acontecendo com esse zíper aí hoje? Eu usei ele pra fazer a peça piloto. Não me deu trabalho nenhum. Aí hoje ele tá assim. Né? Hoje ele tá assim. Deixa eu puxar ele aqui assim mesmo. Que é pra ver se ele vai. Foi. Aí... Eu vou aqui. A novela do zíper, né? Hoje tá que tá. Aham. Tô calma. Tô calma. Pronto. Agora vai. Gente. Cortar aqui também. Pronto. Pronto. Cortei um lado ali. Pra deixar esse daqui maior. Que é o lado que ele quer entrar primeiro. Então, pronto. Pronto. Êêêê. Pode soltar fogos aí. Êêêê. Oxê. Que guerra. Meu Deus. Ó. Aí agora, gente. Gente, nós vamos pegar uma arcinha, tá? Um pedacinho só, mais ou menos 6 centímetros. Deixa eu pegar aqui, porque eu esqueci de... Eu tirei a alça maior e esqueci de cortar esse pedacinho. Aí, mais ou menos 6 centímetros, ó, tá? E aí, nós vamos dobrar no meio e vamos escolher aqui qualquer um dos lados, porque como eu falei, ó, como tem dois cursores, não precisa se preocupar. A etiqueta tanto faz ficar na frente ou atrás, fica bonito, tá? Aí, a gente... Tô afinada. Quem é aí, Terezinha? Ó, então, eu vou posicionar aqui, ó, e vou passar uma costurinha, certo? Aí, a gente livra aqui essa parte de baixo, traz pra máquina e passa essa costurinha só prendendo esse tirantezinho aqui no lugar, tá? Só prendendo ele aqui no lugarzinho dele. Pronto. Feito tudo isso, nós vamos agora virar isso aqui pra o lado de dentro, certo? E dentro da nossa peça, ó. Não tem dificuldade nenhuma, ela vai, tá? Só cuidado pra não abrir o zíper, né? Por isso que eu começo a virar, ó, desse lado aqui, onde eu botei a alcinha, porque aí já tá costuradinho, não tem perigo. Ó, então, virei. Já tá assim. Pronto. Pronto. Ó. Aí, eu venho aqui, vou dobrar, ó, no meu zíper e aqui. Porque aí, eu quero fazer um pique aqui pra marcar o meio dessa peça. Fiz de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Fiz do outro. Vou juntar aqui agora, zíper com a marcação do pique, tá? Ó, o meio do meu zíper com a marcação aqui do pique que eu fiz. Certo? 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 E aí, aqui, eu vou prender. Pode prender com um alfinete, um clipe, o que você tem o costume aí de usar. Tá? Fiz de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pique com o meio do meu zíper. A cremalheira, né? Os dentinhos do zíper. Ó. Então, fiz dos dois lados. Agora, eu vou passar uma costura aqui dos dois lados, tá? Uma costura de cada lado, na verdade, né, gente? Vou virar aqui, porque aí eu passo aqui do lado do tecido, tá? A cremalheira do zíper tá pra baixo, não precisa você passar com a agulha em cima dela, ó. Por isso que eu viro, tá? Ó, cremalheira tá aqui embaixo. Aí, você vira, principalmente pra quem vai fazer em máquina doméstica, tá? Só uma costurinha aqui. Pronto. E aí, eu já tiro esses alfinetes. Certo? Feito isso, vamos fazer nossa marcação de caixinha de leite, tá? Não peguei meu gabarito. Então, vamos fazer aqui de quatro por quatro. Essa caixinha de leite. Deixa eu pegar aqui a minha régua. Ó. Essa marcação é a partir da costura, tá? Essa costura que a gente já passou aqui na lateral. Você vem, coloca aqui o quatro. E quatro aqui na dobra, certo? Então, ó. Venho aqui e faço quatro por quatro. A partir da costura, tá? Ó. Quatro por quatro. Aí, você vai marcar os quatro cantos. Espreme bem assim, ó. Que é pra poder fazer a dobra aqui certinha, tá? Quatro por quatro. E aqui... Quatro por quatro. Pronto. Então, fiz. Aí, agora, eu vou cortar... Mas eu não vou cortar em cima dessa marca, tá? Eu vou cortar deixando uma margem aqui, ó. Ó. Certo? Vocês vão entender já já por que que eu tô fazendo isso. Ó. Corto deixando sempre uma margenzinha. E aí, fica mais fácil também depois pra fazer os acabamentos. Você não fica depois, né? Com medo de ter cortado demais ou alguma coisa do tipo. Ó. Cortei. Cortei os quatro. Aí, vou cortar todos esses excessos aqui agora, ó. Corta tudo. E vamos queimar, porque aqui, ó. Tem zíper e alça, tá? O vento tá batendo. Vou ficar assim. Pronto. Queimou um lado. E queima o outro. Queima, que é pra não desfiar a alça depois. Aí, eu venho, ó. Com dois pedacinhos. Medindo. Quatro... Cinco centímetros cada um. Tá? Esse meu aqui tá mais larguinho. Mas eu nem meço assim, ó. Eu pego os retalhos e vou cortando, tá? Só o outro ali, os outros acabamentos que eu vou ter que cortar do próprio tecido. Porque eu não tinha mais retalho desse. Então, ó. Pego. Vou. Dessas duas pontas aqui, é diferente dos quatro, tá? Porque aqui depois a gente vai fazer o outro acabamento. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Só faço uma dobra. E coloco aqui. E aí, vou passar essa costura. Isso aqui é o debrum, tá, gente? O debrum é diferente do viés na aplicação, que o debrum, ele vai assim, dobrado ao meio. E não é tecido enviesado, tá? É um tecido, ó. No corte reto mesmo dele, tá? No corte do fio. Do reto. Ó. Venho aqui, posiciono, passo a costura. Aí, aqui é bem fácil, rápido. Dá pra você fazer aí vários de uma vez só, tá? Ó. Passei a costura. Agora, eu trago esse pedaço aqui, esse debrum, pra o outro lado, ó. E já passo, quando eu dobro aqui, passo a minha costura, já tá com o acabamento pronto aqui. Certo? Então, esse acabamento com o debrum é muito fácil de fazer. E fica bonito, tá? Pode puxar o tecido todinho, ó. Eu puxo ele todo, né? Fazendo a dobra todinha aqui, sem deixar sobra de tecido, tá? Aqui, ó. Ó. Ó como ele fica bem feito, bem bonito. Tá? Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. Fiz dos dois lados, corto esses excessos, só pra não me atrapalhar, né? Corto aqui, corto aqui. Tem aqui. Só um pedacinho. Pronto. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos fechar essas quatro caixinhas de leite, ó. O debrum já tá feito nas laterais, tudo bonitinho, forro todo presinho. Aí, ó. Vem aqui onde você fez a marcação. Nós vamos abrir essas caixinhas de leite, tá? Não pode esquecer da alcinha, tá bom? A alcinha que vai aqui agora. Ó. Eu vou abrir. E aí, eu tenho ainda aqui, ó. O meu risco como margem. Por que que a gente deixa isso aqui? Porque corre o risco de você cortar em cima do risco e depois, na hora que você for costurar as quatro, ficar um pezinho a mais ou a menos e aí fica a caixa de leite com tamanhos diferentes na mesma peça, tá? Se você fizer assim, ó, você ainda tem a sua marcação, né? E aí, você pode se guiar pela marcação. E aí, você tem dos quatro, ó. E aí, você passa a costura em cima. Se quiser até completar aqui, ó. Estão vendo aqui? Tá? Aqui termina a minha linha. Você pode completar essa linha aqui riscando pra poder passar a costura em cima, tá? Então, é isso que eu faço pra deixar as caixinhas de leite assim, ó. Todas da mesma altura, ó. Pra não ter perigo depois de ficar uma mais alta e uma mais baixa, né? E aí, a necessaire fica torta também. Certo? Ó, pego a minha alça, eu já vou posicionar ela aqui, ó. Eu encaixo ela aqui, desse jeito. E aí, eu passo ela já pro outro lado, né? Porque aí, eu sei que ela tá, ó, retinha lá dentro. Coloco aqui bem no meio. Quando eu abro aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Aí, eu coloco ela bem no meinho aqui, ó. Meu viés tá aqui, né? Venho e posiciono a minha alça bem no meio. Certo? Faço isso. E aí, ó. Alinha bem os tecidinhos também, certo? Dos dois lados. E aí, agora eu vou passar essa costura. Que aí, já prende esse cantinho aqui com a alça. Ó. Em cima do disco. Prende a alça. E vai até lá embaixo. Pronto. A outra alça, ó. Já está aqui, né? O outro lado da alça. Só confirma mesmo se ela tá viradinha pra o mesmo lado. Ó. Coloca lá pra dentro. Alinha os tecidos. E vamos fechar essa caixinha de leite prendendo o outro lado da alça. Então, são dicas, gente. Pra vocês deixarem a necessaire, a box de vocês perfeita, tá? Ó. Então, fiz aqui. Aí, esse excesso de alça, ó. Eu posso cortar e queimar, tá? Porque aí, como é a alça, ela é... Vou botar pra cá por causa do vento, tá, gente? Eu tô usando aqui a alça chique preta, tá? E é a de dois... Acho que é a de dois milímetros... Não, de vinte milímetros, tá? De dois centímetros. Eu gosto dela mais delicadinha mesmo pra essas peças. Ó. Vou fazer agora só fechar as caixas de leite do outro lado, né? Porque do outro lado não tem alça. Sabe o que foi que eu não vi? Será que eu botei do mesmo lado do tirante? Ai, gente. Não sei se forem botar, tem que ver isso, né? Eu disse que não precisava se preocupar, mas precisa sim. Porque tem... E eu acho que eu coloquei do lado do tirante. Ai! Mas não tem problema. Vai ficar assim mesmo? Porque eu não vou, não, desmanchar. Até poderia, né? Que é só ali, só tirar, né? Deixa eu só conferir mesmo se eu botei. Botei. Do lado do tirante. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Então, ó. Como é só a alcinha, eu vou descosturar aqui só na partezinha dela. Que é rapidinho. Eu tiro e já boto lá do outro lado, que é onde eu tô fazendo. E aí, vocês já sabem nessa hora, né? Que tem que se preocupar. Sim, né? Não é porque tem dois cursores, né? Que você não vai se preocupar, porque tem o tirantezinho que a gente bota. Tá? Pronto. Aqui eu já tirei um lado. É fácil de tirar. Deixar logo ela certinha, né? Ai, ai. Tudo aconteceu nessa live, né? Eu dizendo que ia ser uma live rápida, né, gente? Porque é uma peça bem rápida, bem... Mas hoje, acho que é o cansaço que tá batendo mesmo. Porque hoje foi quase o dia todo. Quase o dia todo, não. Foi o dia todo. Desde sete horas da manhã, oito horas, sei lá, que a bordadeira tá trabalhando. E eu aqui, né, com ela... Vamos lá. Vou fechar aqui onde eu tirei as alças, tá? Fechei. Fechei. Aí, agora eu vou colocar aqui do outro lado onde era pra ela ter ido. Vou só abrir esse lado aqui que eu já tinha costurado. O outro eu deixei lá a brecha, então ainda dá pra botar. Pronto. Ó, fazer a mesma coisa, tá? Vou só encaixar aqui. Vejo aqui onde é que ela tá. Alinho com o meu viés, né? E faço a costura. Ah, eu nem falei a medida da alça, né, gente? Eu tô usando só 20 centímetros de alça, tá? Pra mim é o suficiente. Ela fica linda, linda. Ó, venho aqui, vejo se ela não tá torcida, né? E alinho com o viés e vou passar a costura. Alinho com o meu viés. Passa a costurinha. Pronto. Certo? Costurei agora os quatro cantinhos. Aí, ó, vamos fazer agora o acabamento dos quatro com o debrunto, tá? Pronto. Pronto. Vou pegar o tecidinho. Eu disse pra vocês, né, que eu não tinha mais cujo dele. Me dá tanta pena de cortar, gente, quando é só pra acabamento assim. Mas vamos lá, né? Ó, eu vou cortar aqui. A mesma medida lá, tá? Ó, cinco centímetros. Aí eu preciso de quatro pedaços pra fazer o acabamento, né? Mas eu não corto tudo de uma vez, ó. Eu corto uma faixa, né, uma tira. E aí, vamos lá. Ó, ó, como é que eu faço esse acabamento? Dobro a ponta, certo? A pontinha do meu tecido. E dobro aqui no comprido, tá? Dobrei no comprido. Venho, já posiciono ela em cima, ó. Pode deixar, ó, um pouco rente aqui. Você deixa passar, ó, menos de meio centímetro, tá? Menos de meio. Aí eu vou passar a costura aqui, prendendo no tecido. Antes de chegar aqui na borda, na outra ponta, eu já corto o excesso e já dobro a pontinha também, tá bom? Então, vamos lá. E aí vocês vão ver como fica um acabamento bonito e fácil, gente, de fazer, ó. Não precisa você dobrar essa pontinha aqui depois, né? Porque você dobra agora, ó. Antes de chegar lá no final, eu já venho aqui, dobro. Vamos pontinha, ó. Dobro ela aqui, um tanto que dê, né, a mesma quantidade que eu deixo lá no início, eu deixo aqui no final também, ó. E aí eu vou e finalizo a minha costura, tá? Se ficou excesso, tira o excesso, tira a linha, deixa bem limpinho, tá, ó, bem limpinho. Aí aqui, ó, já tá com as dobrinhas, né, de acabamento. Não precisa você vir e se preocupar de fazer essa dobra ainda pra poder terminar, tá, ó. Só dobra com o debrum e passa a costura. Aí isso, vocês vão fazer nos quatro, nas quatro caixinhas de leite, tá? Ó. Dobra. Pronto. Ó. E fica o acabamento perfeito, tá? Ó, aqui vocês estão vendo, é o risco da caneta da marcação da caixinha de leite, tá? Mas aí vocês vão usar a caneta que apaga com o ferro, tá? Ó, e isso eu vou fazendo, ó, nos quatro, nas quatro caixinhas de leite, ó. Sempre pegando a faixinha, ó. Tá? Venho aqui, já posiciono minha segunda caixinha. Início. Aí aqui, ó, quando eu dou ali os pontinhos de início, eu já sei aqui mais ou menos o tanto que eu vou usar. Já tiro, já dobro aqui pra dentro. Pronto. E... Continuo. Pronto. Venho, puxo aqui e passo a costurinha. Vocês estão vendo como é bem mais fácil assim do que ficar, né, dobrando, ajeitando na hora que vai passar essa segunda costura, né? Ó, já fiz um lado, certo? Vou fazer o outro agora. Minha faixinha tá acabando, aí a gente vai e corta mais. Ó, fiz aqui o início. Corto. Dobro. Pronto. Trago pra outro lado e passo a minha costura. Pronto. Só pegar mais um pedacinho pra gente finalizar. Tão vendo como é rápido, fácil, é só porque, gente, o cansaço bateu de verdade. Ó. Vem aqui, dobra, posiciona, né, tira aqui do outro lado, posiciona em cima. Pronto. Aí, eu venho, corto aqui o excesso, que eu acabei cortando grande demais ainda. Dobro a outra pontinha. E... Passa a costura. Puxa pra cá, pra o lado de cada frente e passa a outra costurinha. Pronto. Pronto. E está pronta a boxe. Corta todas as linhas, né, pra deixar ela bem bonita. Olha o forro, ó, todo presinho, tá? E agora, vamos virar pra o lado de fora, ó. Vira. Depois, vocês passam o ferro pra ajeitar todos os cantinhos, tá? Ó, vem arrumando já aqui, ó. Quando a gente empurra lá o debrum, ele já faz aqui a pontinha da caixinha de leite, ó. Tá? Ajeita, ó. Isso aqui tudo tem que ser vincado com o ferro, tá, gente? Pra ela ficar bem armadinha, pra poder tirar a foto. Ó. Ajeita. Ajeita. E o último cantinho aqui, ó. Tira todas as linhas. Pronto. Ó. Olha só. Que coisa mais linda. Ó. Tirantezinho de um lado, né? Deixa eu colocar os cursores ali. Tirante de um lado, alcinha do outro, ó. E ela ficou perfeita, tá? Ó. Toda quadradinha, né? E como eu falei aqui, a gente passa o ferro, vai vincando ela, pra ela ficar, ó, toda no jeitinho, pra poder tirar a foto, tá? Vinca assim, vinca assim. Cês tão vendo que eu falo das caixinhas de leite, ó? De ficar, ó, todas, né? Da mesma altura, tá? Não precisa você se preocupar. É só aquela dica lá que eu dei, tá? Corta antes do risco e aí na hora de costurar, você vai costurar em cima do risco. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente não corta, né? Só faz o coisinho lá e passa a costura, tá? Olha só a dupla. Aí aqui, gente, ó, eu fiz um pendurincalhozinho, né? Com a fitinha rabo de rato. Essa é a de um milímetro, tá? E duas bolinhas, ó, coloquei duas em cada cursor, uma de um lado e uma do outro, tá? Aí, aí, ficou assim, ó. Ó, aí aqui você pode fazer também com fita de setinha, esse mesmo pendurincalho. Ó, ficaram lindas, não foi? Deixa eu abrir, ó, levantar vocês, abrir não, né? Abrir nada, ó. Olha só, que lindas, né? Tá parecendo que uma ficou maior do que a outra, né? Será que eu cortei maior, gente? Não, tava 30 por 40. Não, é só a impressão mesmo. Porque aqui ela tá boloada ainda, ó. Porque eu não passei o ferro, né? Aí ela ficou ainda meio boloada aqui. É só a impressão. Deixa eu ver. É, sei não. Sei não, mas tá aí, ó, 30 por 40, tá? Não sei qual... Essa daqui ficou 30 por 40, tenho certeza. E é a medida exata. Ó, essa minha etiqueta, gente, ela é até das antigas, ó. Eu gosto demais dela. Eu tinha algumas aqui ainda delas, aí eu usei. Eu não quis usar das novas. Porque as novas é com ribite, né? Essa daqui eu queria botar costurada. Aí eu coloquei essa, tá? É, né, Mércia? Às vezes é a estampa mesmo que dá a impressão, né? Eu não sei não o que foi, não. Mas, ó, ficou assim. Aí essas minhas etiquetas são feitas pela Vera Guimarães, das duas meninas, tá? Ó a diferença nos acabamentos do zíper, gente, ó. Tá? Essa é a verde. Ela não tem a costura que fica perto do zíper, né? E a rosa tem a costura que fica perto do zíper, tá? É opcional e aí vocês fazem aí do jeito que vocês quiserem. E elas ficam muito lindas, gente. E isso aqui é super vendável, tá? Essas box, elas são muito úteis, né? Dá até pra você fazê-la térmica também, tá bom? Dá pra fazer no sintético, dá pra fazer com bagum por dentro, porque aí fica impermeável, né? E aí elas ficam muito charmosas. Ai, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpem aí os... Pois é, Sheila, o zíper que eu apanhei. Essa mosca chata aqui. E desculpem aí, né? As coisas atrapalhadas. Mas é isso mesmo. Se não fosse assim, não era aula da Pri, né? Mas é isso, gente. É o cansaço, tá? Então, aí eu só... Eu espero que vocês tenham gostado. Um excelente final de semana pra vocês. Eu vou agora descansar, que amanhã tem mais trabalho. Vou dar uma pausa na bordadeira. Pra ela descansar também. Amanhã eu continuo, gente. Tá? Gostei demais, tá? Muito obrigada pela presença, pelos compartilhamentos. Maria Lídia. Um beijo, Maria Lídia. Sheila. Obrigada, Sheila. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram, tá? Gedi Carvalho. Tá assistindo. Patrícia Branco. Não vi a pergunta da Patrícia. Mércia. Rose. Obrigada, Rose. Val. Ficou linda, né, gente? Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí de ensinamento, tá? Mas que bom que vocês gostaram, tá bom? Agradeço a companhia de vocês. Agradeço por vocês terem me aguentado, ficado aí até agora comigo. Um super beijo. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Seja um final de semana tranquilo. Delma. Seja um final de semana tranquilo, cheio de paz, de alegria, tá? Ao lado da família. E vamos lá, Sheila. Vamos descansar, né? Um beijo, gente. Obrigada, tá?